Eu desliguei o meu celular. Desediar essa conversa o máximo que eu pude. Eu tenho que te contar o que está acontecendo. Eu não posso adiar, eu não acho correto. E eu e a Vitória... Ricardo! Você se lembra da conversa que nós tivemos logo depois do aniversário da Vitória? Você falou que tinha uma grande admiração por ela. Que ela tinha se tornado uma amiga muito querida. Eu ali estava sendo totalmente sincero com você. Totalmente, Jane. Eu ainda lutava. Eu ainda estava lutando por uma... Eu não queria admitir que estava gostando dela da forma, da maneira. Eu sei, Ricardo. Eu sei disso. Eu sei. Eu estava tentando me enganar. Era só isso. Entende? De fundo eu sabia, desde que ela se mudou para a sua casa. Eu falei isso com você. Você negou. Não foi? Eu até acredito que você tenha negado porque não estava conseguindo assumir. Eu fui até a Marina hoje, Ricardo. Eu cheguei a ver o barco indo embora. Eu vi você e a Vitória, feliz, um convés. Mas só ali, só naquele momento, eu tive certeza de que tinha acabado. Vocês estão juntos, é isso? estamos, mas não ainda. Juntos. Há muitas outras coisas serem resolvidas. Inclusive, nós dois. Eu e você. Jânio, claro que há um relacionamento entre nós dois. Claro que há. Nós fizemos planos de nos casar. Eu te pedi isso. Eu me sinto responsável. Ricardo, quando você me falava em... companheirismo, em relacionamento maduro, tranquilo, eu sabia que aquilo não era amor. Eu quis tanto que você me dissesse que você me amava. Eu quis tanto que você me dissesse que era apaixonado por mim. Eu quis tanto isso. Você nunca disse isso para mim, mas eu aceitei. Mas, no fundo, eu tinha muito medo. Eu tinha tanto medo. Ai. Eu tinha tanto medo que alguém aparecesse na sua vida, sabe? Apareceu. Ai, eu tô tão presa na minha garganta. Ai, nó na minha garganta. Eu queria conseguir gritar, Ricardo. Eu queria... Ai. Eu me batei em você. Eu queria... Eu pedi pra você ficar comigo. Eu sinto tanto, Jane. Eu sinto nada. Jane, por favor. Não sinto nada. Você sente muito? Tem coisa que se faz. Você sente muito? Fácil falar isso, não é? É fácil. Porque quando você sair daqui, você vai pra... junto dela. Você vai ficar com a Vitória. Quem sente muito sou eu. Eu que sinto muito. Eu que sofro. Muito, Ricardo. Que nem uma louca eu sofro porque dói. Eu sofro de dor. Eu sofro de dor porque dói. É uma dor física, sabe? Uma dor... Uma dor no coração. Meu coração tá doendo. Meu corpo todo tá doendo. Jane, não faça isso. Tô com a raiva de você, Ricardo. Não sente isso. Com a raiva de você. Tô com... Eu detesto você. Você não me ama, Ricardo. Eu detesto. Tô sentindo que me amar. Eu detesto a Vitória porque é ela que vai ficar com você. Eu detesto ela. Porque ela que vai ouvir você falar que é apaixonada por ela. Ela vai receber o olhar que eu nunca recebi de você. Ela que vai ser olhada. E, cara, eu detesto você. Eu detesto. Solta. Eu detesto você. Eu detesto. Eu detesto. Eu detesto. Eu detesto. Eu detesto.